Olá a todos, eu sou a Mafalda e hoje trago-vos um vídeo diferente. Decidi convidar alguns cantores famosos como o Harry Styles, Olivia Rodrigo, o Post Malone, a minha grande amiga de infância, Ariana Grande, para cantarem a sua versão da música do Pomo Bebé. A nossa música, vocês conhecem-na, uma letra intensa, fala um pouco sobre a vida em sociedade, os nossos problemas. Vou passar aqui um bocadinho da música original para vocês se lembrarem e durante este tempo gostava, por favor, que subscrevessem o canal. Estamos sempre a crescer a nossa família, a nossa comunidade, estou muito contente. Obrigada a toda a gente que vê os nossos vídeos, que comenta, que subscreve e se gostarem deste tipo de vídeos, por favor, subscrevam para eu saber que vocês gostaram, ok? E aqui está a nossa música original do Pomo Bebé. Como é que o Pomo Bebé, como é que o Pomo Bebé, como é que o Pomo Bebé, gostava de saber como é que o Pomo Bebé. E agora fiquem com as versões dos vossos cantores favoritos. Às vezes estou em casa sem nada para fazer, mas ponho-me a pensar como será um Pomo Bebé. Jure, eu nunca vi nenhum Pomo nascido, mas gostava de saber como é que o Pomo Bebé. Como é que o Pomo Bebé? Como é que o Pomo Bebé? Como é que o Pomo Bebé? Bate com a bunda no chão, vai Como é que o pombo bebe é? Como é que o pombo bebe é? Como é que o pombo bebe é? Bate com a bunda no chão, vai Às vezes estou em casa sem nada para fazer Mas ponho-me a pensar como será um pombo bebe Juro eu nunca vi nenhum pombo a nascer Mas gostava de saber como é que um pombo bebe é? 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 Gostava de saber como é que um pombo bebe é? Como é que um pombo bebe é? Como é que um pombo bebê Como é que um pombo bebê Gostava de saber como é que um pombo bebê Às vezes estou em casa sem nada para fazer Mas ponho-me a pensar como será um pombo bebê Juro eu nunca vi nenhum pombo a nascer Mas gostava de saber como é que um pombo bebê 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 Gostava de saber como é que um pombo bebê 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 Gostava de saber como é que um pombo bebê Às vezes estou em casa sem nada para fazer Mas ponho-me a pensar como será um pombo bebê Juro eu nunca vi nenhum pomo a nascer Mas gostava de saber como é que um pomo bebe 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 Mas gostava de saber como é que um pomo bebe 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 Gostava de saber como é que um pomo bebe Às vezes estou em casa sem nada para fazer Mas ponho-me a pensar como será um pombo bebé Juro eu nunca vi nenhum pombo a nascer Mas gostava de saber como é que um pombo bebé 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 Gostava de saber como é que um pombo bebé 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 Gostava de saber como é que um pombo bebé Às vezes estou em casa sem nada para fazer Mas ponho-me a pensar como será um pombo bebé Juro eu nunca vi nenhum pombo a nascer Mas gostava de saber como é que um pombo bebé 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 Gostava de saber como é que um pombo bebé 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 Gostava de saber como é que um pombo bebé E este foi o vídeo Espero mesmo que tenham gostado Se se lembrarem de outros cantores que vocês gostavam De ouvir a cantar a versão da nossa música do pombo bebé Escrevam aqui nos comentários por favor Ah digam-me também qual foi a vossa preferida Eu preciso de saber Eu gostava de saber Digam-me por favor Eu gosto dos comentários Me ter gosto em tudo Meto coraçãozinho Gosto muito de vocês E até já Tchau 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 Tchau